Todos os artigos que serão comercializados foram doados pela comunidade. A equipe do CAIC do bairro Planalto tem tudo organizado para receber os consumidores. A Receita contribui com a unidade de ensino. Essa ação é uma ação da PMF aqui do bairro Planalto e ela contribui com a escola, que esses valores arrecadados serão investidos aqui em prol das crianças e também para a comunidade, porque os preços estão bem acessíveis. Nós iniciamos então no sábado, no período da manhã, a partir das 9 horas. Era para findar hoje, dia 13, porém a gente resolveu estender até sexta-feira. Então as peças muito boas, de qualidade e um valor bem acessível para todos. São diversos artigos que a gente percebe, né? Tem calçados, roupas, acessórios. Isso, nós temos desde a parte de vestimentas, né? E até também utensílios domésticos. Dois reais é o valor estipulado para cada artigo. Qualquer peça, nós temos jeans novos aqui, para você ter ideia. A gente tem calçados muito bons, pouco usados, calçados novos. A gente tem utensílios domésticos, a gente tem roupa de cama. Então, diversas peças mesmo, com um valor extremamente acessível e que a gente convida que toda a comunidade, em geral, possa estar prestigiando o nosso brechó. O brechó estará aberto em determinados horários. O brechó funciona pela parte da manhã, das 8 às 11 e na parte da tarde, das 2 às 4 horas da tarde. Agora, como que funciona a forma de pagamento aqui também? Estamos aceitando dinheiro, pix, cartão, temos a maquininha. Todas as formas de pagamento a gente está aceitando. Vocês podem vir comprar, podem ter certeza que vão ser bem recebidos. Vocês podem vir comprar, pode ter certeza que vão ser bem recebidos.